Hoje é dia de moda, é dia das dicas da nossa consultora, Adriana Restum. Pode falar, Adriana. Oi, Amaury. No Moda Prática de hoje, vamos falar sobre os anos 20, uma década cheia de estilo que tinha como símbolos as melindrosas, o charleston e o arte-decor. A temática virou febre depois da nova versão do filme O Grande Gatsby ter sido anunciada, o que influenciou coleções de grandes marcas e promete pegar ainda mais. Os anos 20, também chamados de Anos Loucos ou A Era do Jazz, chegaram carregados de liberdade, luxo e ostentação. As mulheres, que estavam livres do espartilho desde o fim do século XIX, passaram a mostrar mais as pernas e o colo, além de caprichar na maquiagem, imitando os três jeitos e o estilo das atrizes famosas. As roupas, com silhueta tubular, tinham a cintura deslocada para os quadris e em tecidos leves e luxuosos, como a seda, as peles e os bordados. As joias também eram valorizadas, com destaque para as tiaras com brilhantes e arranjos de cabeça com plumas. Coco Chanel, estilista francesa, é o nome mais representativo na moda desta época. Com suas coleções revolucionárias, criou peças com recortes retos e mais afastadas do corpo, que davam liberdade e brincavam com referências da moda masculina. Nos dias atuais, marcas como Gucci, Louis Vuitton, Emporia Armani e Ralph Lauren vêm resgatando o estilo dos anos 20, desde as coleções da temporada de Primavera e Verão 2011. O sucesso foi tão grande que Milcha Prada, diretora criativa da Prada e da Mil-Mil, foi escolhida como a responsável pelo figurino do O Grande Gatsby, com peças e adaptações das coleções de Outono e Inverno 2011 e Primavera e Verão 2010 e 2012, das duas marcas. Fora das passarelas, a tendência conquistou famosas como Jessica Alba e Gisele. Elas escolheram penteados do estilo melindrosa para o baile do MIT do ano passado. A Tiffany também entrou na onda e criou uma linha exclusiva de joias para o longa que entrou para o catálogo Blue Book, só com peças únicas, além de coleção comercial batizada de Ziegfeld. A marca bolou até um baile de gala em Nova York para o lançamento da coleção, que contam com a presença de gente descolada e estilosa, como Katie Hudson e Sarah Jessica Parker. O resultado do O Grande Gatsby já pode ser visto nos cinemas com Leonardo DiCaprio e Karen Mulligan, dando vida aos personagens principais. A adaptação conta ainda com a trilha ultra atual de cantoras que eu adoro, como Beyoncé, Fuggy e Lana Del Rey. Fica a dica! Para atualizar a tendência dos anos 20 para o dia a dia, aposte em pérolas, brilhantes, tiaras e outros acessórios de cabeça. Use o duo batom vermelho com pele clara. O resultado é marcante! Escolha vestidos com cintura baixa na altura do quadril, com estampas arte-deco, franjas e plumas. E nos acessórios, aposte nas cluts estruturadas ou bordadas, além dos boleros. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de assistir o filme. E um bom final de semana! 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 Minha vida, minha vida tem que ser assim Tem que continuar indo Minha vida, minha vida tem que ser assim